Chegou o ônibus, pessoal! Uhul, para o ônibus! Uhul! Bem-vindo a bordo! A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, pela cidade Yeah! O limpador do ônibus faz swish, 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 swish O limpador do ônibus faz swish, 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 pela cidade Bip, bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip A buzina do ônibus faz pip, 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 pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha, pela cidade Mãe, pai, vocês ainda estão aqui? Ah, quase! As crianças no ônibus sofram ba-ba-bouz, 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 ba-ba-bouz As crianças no ônibus sofram ba-ba-bouz, pela cidade Mãe, vocês estão aqui ainda? Quase, meu amor! A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, pela cidade Próxima parada, rua principal Bem, essa é a nossa parada Todo mundo descendo Tchau, tchau ônibus! Tchau! Onde estamos indo? Eu gosto de ônibus! Vamos lá! Uau! Olha! As rodas do ônibus giram, 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 giram Pela cidade Ai, rodas dão muitas voltas! A buzina do ônibus faz pip 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 A buzina do ônibus faz pip 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 Pela cidade Eu amo ônibus! Isso é divertido! Parece que vai chover! Eu gosto da chuva! O limpador de para-brisa vai pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá O limpador de para-brisa vai pra lá e pra cá Pela cidade Tá chovendo! Eba! Eu amo a chuva! Eba! Os bebês no ônibus dão risada Dão risada, dão risada Os bebês no ônibus dão risada Pela cidade Eu amo passear! Os bebês no ônibus Soltam bolhas Soltam bolhas Soltam bolhas Os bebês no ônibus Soltam bolhas Pela cidade Os bebês no ônibus Soltam bolhas Soltam bolhas Descem pela cidade Eu amo isso E descem pela cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade, pela cidade Coloquem o cinto, pessoal! Vamos começar uma viagem animada! É hora de uma nova aventura! Aperta o cinto para as rodas do ônibus! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade As crianças do ônibus se divertem Se divertem, se divertem As crianças do ônibus se divertem Pela cidade Vamos jogar um jogo Todos olhem pela janela Eu espio com meu olho pequenino algo que começa por ser Uh! Eu sei! É um carro! Isso está certo! A buzina no ônibus faz bip, 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 bip Ok! Minha vez! Minha vez! Eu espio com meu olho pequenino algo que começa com T! Oh! Eu sei! É isso mesmo, Nathan! As crianças do ônibus saltam, 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 saltam As crianças do ônibus saltam, saltam pela cidade O motorista dizem O motorista diz Por favor, por favor, motorista diz Descomportem-se pela cidade Os amiguinhos boom dizem Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Os amiguinhos boom dizem Yeah, yeah, yeah! Pela cidade! Eu espio com meu olho pequenino algo começando por F Friends! Amigos! Amigos! Yee-haw! Yee-haw! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Crianças, vocês querem dar um giro no ônibus? Sim! Yee-haw! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade O bebê do ônibus faz Ha-ha-ha-ha! I-I-I! Oh-oh-oh! O bebê do ônibus faz Ha-ha-ha! Vela cidade A mamãe no ônibus diz Pela cidade O papai no ônibus diz Vão pra trás, vão pra trás O papai no ônibus diz Vão pra trás Pela cidade Todo mundo no ônibus vai pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo Todo mundo no ônibus vai pra cima e pra baixo Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram O dia inteiro É sempre divertido para nós Andar de ônibus Com chuva, neve O sol O motorista do ônibus diz Mais passageiros Mais passageiros Mais passageiros O motorista do ônibus diz Mais passageiros O dia inteiro As crianças do ônibus As crianças no ônibus Vão se abanando Vão se abanando Vão se abanando As crianças no ônibus Vão se abanando O dia inteiro É sempre divertido para nós Andar de ônibus Com chuva, neve O som As portas do ônibus Abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus Abrem e fecham O dia inteiro E as rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram O dia inteiro O dia O dia inteiro O dia inteiro Chegou o ônibus Chegou o ônibus, pessoal Uhul, para o ônibus Uhul Bem-vindo a bordo A roda do ônibus Gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do ônibus Gira, gira Pela cidade Gira, gira O limpador do ônibus Faz switch, switch, switch Switch, switch, switch Switch, switch, switch O limpador do ônibus Faz switch, switch, switch Pela cidade Pip-pip A buzina do ônibus Faz pip-pip Pip-pip-pip Pip-pip-pip A buzina do ônibus faz pip, pip, pip pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha pela cidade Mãe, pai, vocês ainda estão aqui? Quase! As crianças no ônibus sofram bababous, bababous, bababous As crianças no ônibus sofram bababous pela cidade Mãe, vocês estão aqui ainda? Quase, meu amor! A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, pela cidade Próxima parada, rua principal Bem, essa é a nossa parada Todo mundo descendo Tchau, tchau ônibus! Tchau! Vou sentar perto da janela? Não, esse é o meu assento preferido Por que não dividem um assento? Cada um fica só um pouco Ok, tá, é uma boa ideia As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, 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 pela cidade É! A buzina no ônibus faz pipi Pipi, 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 pipi A buzina do ônibus faz pipi Pela cidade Bip, pipi, pipi, pipi Os limpadores do ônibus fazem swish, swish Swish, swish, swish Swish, 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 swish Os limpadores do ônibus fazem swish, swish Pela cidade Swish! Os bebês no ônibus tomam cuidado Tomam cuidado, tomam cuidado Os bebês no ônibus tomam cuidado Pela cidade As crianças no ônibus sobram bolha Sopram bolha, sobram bolha As crianças no ônibus sobram bolha Pela cidade Divertido Motorista no ônibus diz Motorista no ônibus diz Pela cidade As rotas do ônibus giram, giram, giram As rotas do ônibus giram, giram Pela cidade Pela cidade Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade A buzina do ônibus faz pipi Pipi, 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 pipi A buzina do ônibus faz pipi Pela cidade Então, quem ama andar de ônibus? Eu! Os limpadores do ônibus limpam, 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 limpam Os limpadores do ônibus limpam, limpam Pela cidade Dance pra direita, dance pra esquerda Pela cidade As crianças do ônibus estão cantando uma canção Cantando uma canção Cantando uma canção As crianças do ônibus estão cantando uma canção Pela cidade La, 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 la Os pp's no ônibus estão chorando Estão chorando, estão chorando Os pp's no ônibus estão chorando Pela cidade As portas do ônibus giram, 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 giram As portas do ônibus giram, giram pela cidade As portas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade